Bom! Revolução bombom bom, Revolução bombom, Revolução bombom Bota na cabeça que vai começar Revolução são Revolcano Revolention são Revolasons Reav inletzão Ring reencha-dom Alô minha galera, traça atenção Revolução não tem sensação Menino, menino o vídeo que foi Assim deve começar o contrato Revolução é bombom Se você quiser ficar melhor Legenda Adriana Zanotto E não me diga, não tem que te falar, que vai começar o apagador Reboleição, pede na frente Manda a cabeça que vai começar O Reboleição, som, Reboleição O Reboleição, som Vai danado O Reboleição, som, Reboleição O Reboleição, som, Reboleição Reboleição, bom, bom Reboleição, bom, bom Reboleição, bom, bom Se você fizer, é melhor Reboleição, bom, bom Se você fizer, é melhor Manda a cabeça que vai começar Reboleição, som Reboleição, son Reboleição, son Reboleição, som Reboleição Reboleição Revolução 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 Vai, vai, tira o pé do cheiro! Revolet é bombom Valeu!